E aí Kamikazes, beleza? Como vocês viram, teve atualização nova aí E cada vez mais os pokémons estão mais difíceis aí pra capturar Esse é um Dragonite com o CP desconhecido Então a probabilidade de dar um Dragonite bom é muito alta Pega uma pokébola E o Barry que é pra acalmar o nosso pokémon Então a gente vai... Bom, deixou ele mais calminho Pega a melhor pokébola aí que vocês tiverem Pode ser a azul, já peguei pokémon bom com a pokébola azul Ou a amarela e preta aqui E vamos jogar Deu nice Não é muito bom, justamente porque esses pokémons aí são mais difíceis Então eles saem mais fácil da pokébola, eles quebram Vai de novo Cada vez que eles saírem da pokébola vocês... Colocam um docinho a mais Não acertei, não precisa alimentar de novo Vamos ver lá Putz, cara, olha... Falta pouco Na última balançada da bolinha Ele... Escapou E ele fica bem atrás Então é difícil pra você jogar as pokébolas Ele fica mais distante justamente pra se tornar mais difícil Essa pokébola ultra aqui vocês liberam a parte do level 20 Então vai ralar um pouquinho pra chegar, mas em breve vocês chegam também Pokébola azul chega no level 12 Começa a liberar elas Vamos aí esperar pra ele ficar Não, não fica Jogou a bola errado, cara Ele vinha aqui, principalmente esse de CP desconhecido, é bem difícil Nice Vamos lá, vamos ver se ele fica 9 de primeira, ele já quebrou Já foram 10 pokébolas aí Tentando capturar ele Nice de novo, bem no pulo Pra galera que falou que os pokémon tá fugindo tudo É isso mesmo, cara Atualização nova aí Pra pegar uns pokémon bons Tá difícil agora Perigoso ele fugir ainda e não conseguir capturar ele Gastar todas as pokébolas E não vim Ó, ia jogar agora Deu uma segurada no mouse Ó Fica bem arisco Nice Insistência Se eu não acertar a bola Excelente ou Ou aquela que vem antes É mais difícil Ele vim Não esqueçam Alimentam ele Venha Hum Duas pokébolas Puta sacanagem isso Uma pokébola É a última Bem no peito dele Não bateu nem Nice Nem nada Se ficar Porque tem muita sorte Escapou Bom A gente agora vai pro pokébola azul Pokébola ultra Não veio Então A gente vai tentar ficar mais fraca mesmo Não tem Essas pokébolas raras aí É mais difícil pra você conseguir Praticamente a cada 10 Pokestops que você pega Vem uma pokébola ultra Então É bem difícil É bem difícil Até que eu usou até o braço aqui De tanto jogar essa pokébola Enquanto eu não acertar Uma jogada boa Difícil esse pokémon Vim Desatualização aí Veio pra complicar mais E aí E aí Tá de sacanagem já velho Já gastei já umas 30 pokébolas nesse pokémon pra capturar Temos 6 bolas azuis Fica miserável, não fica mano, tô já maluco Cara, dá pra pegar tanto pokémon, cara, já gastei tudo nesse Fiquei passar 200 horas pra pegar essas pokébolas boas de novo Aê, valeu, conseguimos Cara, que suadeira nervosa Aí é um Dragonite de 2004 CP Como vocês viram, eu gastei todas as minhas pokébolas ultra Mais umas 30 da pokébola azul Foi bem difícil Galera, quem gostou do vídeo aí dá like, compartilha Se não é inscrito no canal, se inscreve aí E até a próxima Fui